Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD com notícias quentinhas e espalheiros pra vocês. O amigo Dom Cê está aqui comigo. Sim, Peter. E também o Tobias. Oi, Tobias. Segunda-feira é dia de Jornal PKXD, trazendo tudo o que vai chegar na próxima atualização pra você. Então, sem mais delongas, até porque eu tô muito animado e muito ansioso, bora pro e-mail. PKXD, novidades da Gossip Girl, 50 anos de Hello Kitty. É isso aí, turma. A gente já tinha avisado na live, bem quando atualizou, né, pra essa nova atualização que o cientista tá lá dentro falando de uma personagem que tá fazendo aniversário. Hello Kitty, 50 anos é a próxima atualização. Por essa eu tenho certeza que vocês não esperavam. Esperava sim. A Páscoa no nosso universo está incrível, mas podemos deixá-la ainda melhor. Que tal aproveitarmos esse momento tão fofo e divertido para comemorar os 50 anos de Hello Kitty? Eu acho uma ideia fenomenal. Olha, Peter. Uma doçura de casa, ou melhor dizendo, uma fábrica de chocolate. Você pode até achar que o visual é a melhor coisa que essa fábrica de chocolates poderia oferecer, mas você estaria enganado. Poucas vezes eu me arrisco a falar que algo é o melhor que já chegou no PKXD, mas agora não posso poupar palavras. Essa é sem dúvida a melhor e mais divertida casa que temos no nosso universo. E isso não é exagero. Calma, até a próxima atualização, né, amigo da onça? Peter, mas ela está falando do momento. Do momento, é verdade. Do momento, Peter. O melhor do momento. Porque aquela de Natal a gente já tinha gostado. Essa então vai superar aquela de Natal, né? Imagina, essa foi chocolate, Peter. E você come, 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 come. Tá, amigo da onça, só você que tem assim um saco sem fundo em um lugar da barriga. Deixa eu continuar aqui, ó. Tenha a experiência completa de um chocolatier, ou se preferir, um chocolateiro. E prepare seus chocolates com perfeição. Escolha os ingredientes, bata a massa, prepare as formas e cuidado com a temperatura. A temperatura do forno. O sucesso dessa receita só depende de você. Estava me divertindo tanto na chocolateria que quase perdi a hora para fofocar com você. Ah, então vai ter um processo de fazer o chocolate. De montar, é, de montar. E até cuidar do forno para que ele não torre. Nossa, que legal, hein? É, tem essa coisa do fazer, eu deixo tudo para você. Daí eu fico na mesa sentado, você traz e eu como. Ah, amigo da onça, fala sério, vai. Ó, atenda aos pedidos. É claro que em uma chocolateria tão famosa e deliciosa, os pedidos chegam a todo tempo. Para dar conta da demanda, é melhor calçar os seus patins, mas sem perder o estilo festivo. É claro. Nossa, patins quad. Patins quad, gente. É a primeira vez que no PKXZ tem um patins com roda. E é da Hello Kitty, né, Peter? Sim, com certeza. Tem esse novo cabelo com o lacinho, esse rostinho super lindo. Esse outfit com bastante brilho. Peter, e o cabelo lembra um gatinho, né? É, as orelhinhas ali, né? Aí tem a bolsinha, a parte ali da blusa, da sainha e o patins com meia alta. Gente, esse, vou falar de novo, é a primeira vez de um patins com roda no PKXD. Porque os patins só tem aquela base que parece patins de gelo embaixo. É lâmina de gelo, Peter. É lâmina de gelo. Mesmo na gravidade zero, quando não tá, né, nevando, o patins tem lâmina ali embaixo. Que corre naquela pista do gravidade zero. Não tinha rodinha, agora é um patins quad, um patins estilo tradicional com rodas. Que demais, hein? Dá pra fazer até dança com ele. Dá pra fazer até dança com ele. Bom, deixa eu continuar aqui. Descanso glamuroso. Chegando em casa, priorize o seu descanso e confie em mim. Em uma cama tão macia, isso não será um problema. Novos itens para sua casa também vão chegar para que você comemore os 50 anos de Hello Kitty. Seja descansando, se arrumando ou gravando treinos com uma ring light. Eu aposto que o item preferido para você aproveitar essa festa estará chegando. Olha só. É demais. Um quarto de luxo, hein? Peter, põe luxo nisso, Peter. Nossa, que lindo. Então a cama redonda com almofada de Hello Kitty. Tem aquela parte em cima. Amigo, não sei se isso tem um nome. Como chama? O quê? Esse telhadinho que tem em cima da cama. Telhado. Não, tem um nome certo. Eu acho que uma vez eu já falei isso no vídeo. Eu não sei, Peter. Bom, daqui a pouco se a gente lembrar, a gente fala para vocês, tá? Daí tem ali a penteadeira, né? Com um espelho, algumas maquiagens, as gavetas. Aí tem aquele banco ali para calçar o sapato, né? Que normalmente é para isso que serve no quarto. E uma ring light em formato de Hello Kitty. Já tem até o celularzinho ali pronto. Peter, olha quantas paredes de papel. Que calma, calma. Pera aí. Ele está falando disso daqui, ó, turma. Os papéis de parede, que com certeza vão chegar como essa nova casa. Lembrando que além dos papéis de parede, também tem pisos, né? Tem aquelas decorações para o chão, na verdade. Deixa eu continuar aqui. Todo mundo pode aproveitar a festa. Daí o admin, felizão, com a roupa de Hello Kitty. Com a camisetinha e a parte de baixo da armadura. Durante o aniversário Hello Kitty, todos terão a oportunidade de adquirir sua camiseta festiva de maneira gratuita. Ninguém vai ficar de fora dessa. Que da hora, hein? Então essa camiseta aqui vai estar grátis durante a comemoração. Top M, nossa. Bacana, Peter. Apresentação, né? Claro, a Hello Kitty presenteou. Ela fez 50. Hello Kitty está completando 50 anos de puro charme e encanto. Em celebração a essa data, a Panini traz um lançamento muito especial. O livro ilustrado Hello Kitty. 50 anos de aniversário, né? Aniversário de 50 anos. Uma produção recheada de cor e de fofura. Apresentando a família e amigos da personagem. Momento dos seus dias e o jeito cor-de-rosa com que vê o mundo. Tudo isso em uma coleção de 216 cromos, sendo 24 deles impressos em meio corte. E outros 48 com acabamento metalizado. E digo mais, dentro do álbum existe uma página do PKXD. Isso não é legal? Aproveite e não esqueça de pegar o seu pôster comemorativo dentro do nosso universo. Então, álbum de figurinha na vida real com pôster comemorativo dentro do PKXD. Bem top, hein? Deixa eu continuar aqui. Animado? Eu também. Então, se prepare. Pois, Hello Kitty está chegando para deixar a Páscoa ainda melhor. Gente, olha só essa imagem de tudo junto, juntinho. Mas você lembra o que eu falei pra você, Peter? Lembro, amigo da onça. Que eu falei que Hello Kitty chegava na segunda parte de Páscoa. Coberto de razão mais uma vez. A única coisa que eu errei é que eu achei que a coelhinha chegaria também. É, você falou que talvez a My Melody... A My Melody, por ser uma coelhinha, ela também chegaria dentro da Páscoa. Quem participa sempre das nossas lives diárias aqui no canal Peter e Toys, sabe muito bem do que o amigo da onça está falando, né? Ele já tinha falado isso. Peter, será que na parte 2 vai chegar agora a comemoração de Hello Kitty 50 anos? Vai ter a coelhinha My Melody? Eu falei, não, amigo da onça, eu acho que essa atualização de Páscoa vai embora e depois disso é que vai chegar a atualização de Hello Kitty. Mas mais uma vez, amigo da onça e sua bola de cristal, né? Porque estava coberto de razão. O que mais que você ia falar, amigo da onça? Peter, não, porque eu ia falar. Porque a outra atualização de Natal, quando ela chegou de Ladybug, todo mundo ficou assustado, achando que não seria Natal e que seria uma atualização de Ladybug substituindo a de Natal. Então, para não acontecer essa dúvida na Páscoa, chegou a atualização de Páscoa como ela tem que ser e depois chegou o bônus, que é a atualização de Ladybug, de Hello Kitty dentro da Páscoa. É verdade, amigo da onça, você já tinha tido essa ideia. E mais uma vez, você estava certo. Eu já falei para você jogar na loteria, né? Joga que você ganha. Bom, tirma, então esse foi o Jornal PKXD mostrando para vocês tudo o que vai chegar na próxima atualização. Comenta aqui qual foi a parte que você mais gostou que a gente quer muito saber. E é claro, né? Já convido todo mundo a participar da nossa live hoje, às 19 horas, aqui no canal Péter Dois. Sopa de Games, Péter! Exatamente! Então, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Um abraço, amigo Péter, e... Um abraço, amigo dois! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri